Fala aí galera, ligado no canal sobre vocês. Hoje a gente vai começar um quadro diferente, onde eu vou estar mostrando pra vocês o Nike SB App. É o aplicativo da Nike SB, ele já tinha vindo, já tinha falado aqui nas novas, agora ele veio com uma atualização que ele tem a versão em português, então fica mais fácil da gente conseguir trabalhar com ele. E eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora. Ele só tem pra iPhone, só pra sistema operacional iOS, eu tô usando aqui no iPod Touch, que é o mesmo sistema do iPhone. É importante que você tenha uma boa conexão de internet, porque tem que subir os vídeos, tem que carregar os vídeos que você vai estar colocando na sua árvore de manobras. Vou mostrar pra vocês aqui, vocês vão acompanhar na tela aqui do lado, tudo que eu estiver mexendo. Então eu tô abrindo aqui já o aplicativo. Aqui no primeiro ícone da esquerda é o SkateWire, que é um feed, onde vai aparecer todos os vídeos de quem você segue. Então todas as pessoas que você seguir, é uma rede social. Todas as pessoas que você seguir, vai aparecer os vídeos que eles estão postando ali, você pode dar um like ali. No segundo item, nós temos o perfil, então tá o meu ali, tá com zero amigos ainda, então se você já tiver o Nike SBPP, pode me adicionar aí pra gente acabar jogando um game de skate. Então tá ali Guilherme, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Você edita ele aqui, daí vai aparecer os vídeos, as manobras que você já deu. Como eu não dei nenhuma, vocês vão acompanhar tudo que eu fizer aqui nesse aplicativo, aqui nesse quadro. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, então não vou fazer nada que não seja filmando. O ícone do meio é a câmera, que você só vai conseguir filmar com ela na horizontal. O quarto ícone, a gente tem o menu de game de skate. Nesse menu aqui você vai fazer os games de skate com as manobras que você filmar, são todas as manobras filmadas. Você pode jogar o game de skate com qualquer pessoa do mundo, inclusive com os atletas da equipe da Nike SB. E no último ícone, a gente tem o menu geral, que vai ter ali o que a gente já mostrou, que é o SkateWire no primeiro. O meu perfil, o game de skate, que é o que está selecionado ali. Equipe Nike SB eu vou abrir aqui pra vocês. Então tem toda a equipe Nike SB aqui, olha ali, Daryl Angel, Theos Beasley, Justin Brock, Juninho Yanuki. Só pra mostrar aqui pra vocês, eu vou abrir aqui o primeiro do Yunis. Então mostra aí, ele tem 171 seguidores, eu posso seguir ele. Tem os vídeos de todas as manobras que ele já mandou. Então ali ó, Alright to Fake, Nole Frontside 180, Sweet Crook. Isso vai mostrar no perfil de todo mundo, tanto dos atletas da Nike SB, quanto das pessoas normais, como os seus amigos. Então você pode seguir eles. Vou voltar aqui pro menu pra mostrar pra vocês. Tem as lojas, onde comprar, as configurações, as notificações ali pra baixo. E vou mostrar pra vocês aqui as manobras. Isso aqui é muito irado, tem todas as manobras. Então começando ali ó, no primeiro ícone eu tenho solo plano. Ali no solo plano tem regular, switch, nole e fake. Regular não significa que seja a base, é regular porque não é na fake, switch ou nole. É regular que é a sua base mesmo. Então se eu abrir ali, olha, ele vai mostrar uma lista de manobras. Com todas as manobras que eu tenho pra mandar na regular e tá aumentando a minha árvore de manobras. O segundo ícone ali vai ser cantoneiro ao trilho, que são as manobras de borda ou corrimão. Terceiro item é as manobras de transição. Então vai ter tanto aéreo com greve, vou mostrar pra vocês ali ó. Abre, ó, aéreo ou manobra correndo ali ó. Se eu abro o aéreo com a mão, sem a mão, a mão de trás, a mão da frente, sem as mãos. E aí tem também as de transição. Então tipo, é muito completa essa lista de manobras. Tem as de manual também. No topo vai aparecer com mais likes. Então tem ali o do Paul Rodrigues, do Eric Koston. E aí tem abaixo já o das outras pessoas, que são as pessoas normais em volta do mundo. E se você vai ali no ícone da esquerda, que é o Pro, mostra ali ó. Então aqui o Brian Anderson fez esse vídeo de como vai baixar esse vídeo. E aí depois ele já vai ficar carregado. Então vocês podem ver que se eu começar a arrastar, ó, ele vai mostrar passo a passo como mandar o kick. Pode ver que aqui ó, eu posso botar, clicando nesse ícone aqui à direita, mais câmera lenta. E aqui no ícone de cima, eu troco pras outras câmeras. E aí eu consigo ver de todos os ângulos, passo a passo, aonde eu parei o kickflip aqui que o Brian Anderson mandou. Então é uma outra maneira de você estar aprendendo manobras novas. Assim como aqui no canal sobre skate a gente faz os vídeos explicando. Aqui você tem vários ângulos pra olhar como você mandar uma manobra. Abrindo aqui o 360 kickflip, que aqui no Brasil é o kickflip. Lá embaixo tem a opção filmar manobra. E eu vou clicar aqui agora. Vou girar a tela aqui. Vou pedir ajuda do Eli pra filmar o kickflip aqui pra mim. Então galera, pode ver ali ó, que se eu for no meu feed agora lá no SkateWire, que é a primeira guia, já vai aparecer o 360 kickflip. Ali tá Guilherme A, 360 kickflip. No meu perfil já aparece o primeiro vídeo da manobra que eu gravei. Então a gente vai estar mostrando nesse quadro o Nike SB APP. Um aplicativo que ficou muito irado. Você pode aprender manobra, pode jogar game de skate com qualquer pessoa no mundo. E a gente vai estar fazendo nesse quadro aqui no canal sobre skate. Um passo a passo, vocês vão ver a história. A gente vai filmar as manobras. Tem umas manobras bem complicadas ali na árvore de manobras. Então toda vez que a gente for filmar ou for fazer um game de skate, a gente vai estar filmando e mostrando aqui pra vocês. Então me adiciona ali no Nike SB APP pra gente jogar um game de skate e se divertir. Valeu galera, esse é o canal sobre skate. Se você tiver qualquer dúvida sobre skate, manda mensagem pra nossas redes sociais. Valeu, falou, até a próxima. Bom rolê a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.